Olá, galerinha do YouTube! Yes! Ah, eu sempre quis falar isso. Galerinha do YouTube, tudo bom? Trouxe aqui pra vocês o cocô! Amélia, de novo? Você vai abrir o cocô? A primeira vez não deu certo. Foi feio, né? Aquele vídeo, vou deixar o vídeo aqui pra vocês falarem mal, pra criticar mesmo, porque foi feio esse vídeo. O segundo vídeo foi top, deu tudo certo, vou deixar aqui. Até agora, dentro desses dois aí, esse aqui, foi o melhor. Aí tem mais um que o pessoal fala muito, como abrir, né? Retirar a polpa do coco, certo, gente? Vamos testar aqui o terceiro modo de você abrir o coco. Tô aqui fazendo a minha jantinha. A minha jantinha de hoje é na panela de pressão, então é hiper fácil, sabe? Eu vou até deixar aqui também no iCardes, né? Essa receita, que é a carne de porco ao miso, tá? Vou deixar aqui. Então, é bem simples, você fica tranquila. Faz aí um arroz, essa carne e uma salada já tá pronta. Então, eu tenho tempo hoje aí, ó, de abrir o coco. Gente, eu gosto de comer o coco fatiadinho. Eu vou fazer pra vocês, tá? Aí você pode comer aí durante o dia, levar de lanche no trabalho. Enquanto você, você que é estudante, enquanto estuda, vai comendo essas lasquinhas, sabe? Além de ser hiper saudável, né? O óleo de coco que contém aí no coco, lógico, né? Ele faz muito bem a saúde. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, tem esses três olhinhos aqui do coco. Parece uma carinha, né? De tão bonitinho, dois olhinhos e uma boquinha, né? Um deles sempre é mais fácil de abrir, né? Aí, vamos tirar aí a água do coco primeiro, ok? Então, vamos lá abrir. Olha, aqui tá aqui o meu abridor. Mas pode ser aquele abridor simples, até mais fácil. Eu não tenho. Só tenho esse aqui, tá? Aí, nós vamos colocar num desses buracos aqui. E tentar abrir. Ó, esse aqui foi bem fácil. Ele já, ó, já ficou aqui, né? Aí, é só ir girando isso pra abrir ela, tá? Basicamente, não vai ter... Será que abriu? Vou tentar, vou colocar mais uma vez aí. Já abriu mesmo. Já abriu. Ai, abriu, olha só. Fiz um buraco bem fundo, né? Gente, não consegui abrir. Não consegui fazer o segundo buraquinho. Então, vou tentar virar assim mesmo, tá? Faltou força aqui, ó. Faltou força. Nossa! Esse coco aqui, gente, só tinha isso de água. Meu pai do céu. O outro coco que eu tirei, tinha assim, ó. Cheinho. Eu imagino que isso significa que é um coco bem maduro. Bem velho já, não é? É um coco bem maduro. Não é isso, pessoal aí do Nordeste, que entende de coco, né? Olha só o tantinho de água que tinha só. Acabou, acabou. É isso. Então, deve ser um coco bem gostoso, né? Porque só tem pouquinha água, né? Então, vamos lá agora. O que nós vamos fazer agora? Segundo passo. Agora eu estou aqui, ó, no meu fogão. Enquanto eu estou fazendo a minha janta. O que eu vou precisar aqui, gente? De uma boca de fogão. E vou colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. E utilize isso aqui, tá, gente? Ixi, vai fazer uma sujeira aqui no meu fogão. Ai. Olha o coco. Vou ensinar aqui na minha casa. E agora eu vi na internet. E tem que deixar bem pretinho de todos os lados aí. Ai, Senhor. Vamos lá. Aquele mérito da... Colocar no vento lá, mas eu acho que era o melhor. Ah, tá fugindo, tá fugindo. Tá fugindo, meu coco. Olha que sujeira que faz no fogão. Olha que sujeira que faz no fogão. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Começou a rachar aqui o coco, ó, tá vendo? Se não explodir, tá bom, né, gente? Eu espero que o coco não fique que cheiro de queimado, gente. O coco tinha que ficar pretinho. E isso é, irmão, não tá ficando preto, não. Será que já tá bom isso? Ai, 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 não fuja, não fuja. Não fuja. Eu vou tirar daqui já. Vou desligar, hein. Agora vou retirar aqui. Ai, no plano de braço. E nós vamos usar o martelo. Olha aí, gente, saindo. Olha aí, olha aí, olha aí. Uhul, 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 uhul. Agora vamos à conclusão. O primeiro método que era só bater ela sem nada, sem fazer nenhum procedimento e depois tentar tirar com a faca. É realmente muito difícil. O segundo método que eu fiz, gente, era de colocar no micro-ondas. Assistem lá. Foi top. Eu achei, assim, que foi muito bom. Esse método aqui funcionou. Funcionou muito bem, né? Porém, gente, ele faz uma sujeira lá. Você viu? Uma sujeira do fogão, né? E também eu achei que deixou o coco sujo. Olha isso aqui, ó. O coco ficou sujo. Não que não dê pra comer, mas é sujo. Mas, então, no micro-ondas é o top. Foi o top, tá? E agora, eu vou pegar... Eu sempre faço assim, ó. Eu pego o coco, pego um raladorzinho, né? E faço essas lasquinhas, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Fazendo as lasquinhas assim. Linhas assim, ó. Aí, você coloca numa tapuairzinha, alguma coisa, pra você levar de lanche. É um chips de coco ao natural, né? Se você quiser colocar lá no airfryer, pra deixar sequinha, pode também, né? Mas, eu prefiro assim, ao natural. Delícia, delícia, delícia. Espero que vocês aproveitem aí, né? Pra colocar no lanchinho das crianças. Assim mesmo, você pode colocar na salada. Fica muito bom também, viu? Espero que vocês tenham gostado aí, gente, do terceiro método de abrir o coco e tirar a ponta do coco. Yes! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma